Fala aí, tudo tranquilo? A Uber recentemente conseguiu bolar um jeito aí de aumentar a sua taxa, ou seja, ela tá conseguindo ganhar mais do que 25% numa viagem e ela conseguiu fazer isso do jeito que os motoristas estão achando ótimo, acharam uma boa ideia. Uns tempos pra cá eu comecei a receber alguns prints, como esse que eu tô botando aqui na tela, de motoristas que não tão entendendo o que que tá acontecendo com a taxa da Uber que ela tá variando demais, ela chega a ser 30, 35, às vezes até 40% ou mais do valor que o passageiro paga. E aí o pessoal tá ficando confuso, peraí, o que que tá acontecendo? Como é que a taxa da Uber tá variando tanto, tá chegando aí a quase 50%, 40% de um valor numa viagem? Tá errado! O que que tá acontecendo? Muita gente tem me questionado, tem me perguntado sobre isso. E no vídeo de hoje eu vou tá explicando isso pra você. E tudo se resume ao seguinte, a Uber ela mudou a sua forma de cobrança, o seu sistema de tarifas, ela deu uma mexida ali no sistema. Pra quem não lembra, eu já falei disso nesse vídeo aqui em cima, sobre o fim dos 25%. Não viu? Não lembra porque de certo você ainda não tá inscrito no meu canal. Então corre aqui embaixo, clique em inscrever-se e do lado vai ter um sininho, clicando em inscrever-se no sininho. Sempre que eu postar um vídeo novo com dica, novidade, alguma informação, o YouTube te avisa em primeira mão, você recebe aquele alerta no teu celular. Então já clica aqui em inscrever-se pra não perder mais nenhum vídeo que eu tô sempre colocando coisa importante aí em primeira mão pra avisar você, pra que você não seja pego de surpresa, que nem agora a Uber mudou o sistema de tarifa, mudou a sua forma de cobrança e muita gente você aí não estava sabendo. Mas vamos lá, vou recapitular pra vocês o que que tá acontecendo, como é que é essa história de fim de 25% e por que que a Uber tá ganhando às vezes 40% ou até mais do valor de uma corrida paga. Então primeiro, passageiro. Passageiro, preço fixo, nada mudou, tudo continua a mesma coisa na visão do passageiro. Então por exemplo, uma viagem do centro até o aeroporto que custava R$ 40,00, continua R$ 40,00 fixo, o passageiro continua pagando preço fixo sem nenhuma alteração. Pro motorista, opa, pro motorista a gente teve mudança, teve mudança e a Uber fez uma coisa diferente. Antes, no preço fixo, o motorista recebia numa viagem de R$ 40,00, ele recebia R$ 30,00 fixo, independente se ele rodou 5, 10, 15 quilômetros, independente se a viagem durou 5, 10, 30 minutos, 1 hora. E independente de qualquer coisa, o valor era fixo, a viagem de R$ 40,00, 75% eram R$ 30,00, o motorista recebia R$ 30,00 e ponto final. Isso agora mudou, no novo sistema da Uber, isso mudou, o motorista agora ele recebe por quilômetro e por minuto, independente do valor cobrado do passageiro. Se o motorista rodou 10 quilômetros durante meia hora, ele recebe proporcional a 10 quilômetros e meia hora. Se ele rodou 20 quilômetros e uma hora, ele vai receber proporcional a 20 quilômetros e uma hora. Então, nessa viagem aqui, senta o aeroporto de R$ 40,00, a Uber estimou que ela vai dar 10 quilômetros e 20 minutos. Se o motorista fizer essa viagem e tiver que rodar 15 quilômetros e 30 minutos, ele receber, digamos, R$ 35,00, ele recebe R$ 35,00, independente se o passageiro vai pagar R$ 40,00 e o motorista vai receber R$ 35,00. Agora, se o motorista foi um motorista super eficiente, um motorista ninja, um motorista muito bom, conseguiu fazer uma rota ótima num tempo ideal e rodou menos e durante menos tempo, ele também recebe menos. Então, se aquela viagem ali, o passageiro pagou R$ 40,00 e o motorista conseguiu ser muito bom, e digamos que ele rodou proporcional a R$ 20,00, o motorista recebe R$ 20,00, independente do passageiro pagar R$ 40,00. O passageiro vai continuar pagando R$ 40,00, só que o motorista, como rodou menos, em menos tempo, ele recebe menos. Agora, nesse novo sistema da Uber, o motorista recebe pelo quilômetro que ele rodou e pelo tempo que ele levou para fazer aquela viagem. Tá, mas e, peraí, e a Uber nessa história, como é que fica? Como é que fica o lado da Uber nessa história? O lado da Uber agora passa a ser variável. Variável, ou seja, não tem mais 25% fixo. A Uber agora, ela fica com a diferença. Então, nesses exemplos que eu dei, a viagem R$ 40,00 fixo, se o motorista ganhou R$ 35,00, sobra R$ 5,00, R$ 5,00 da Uber. Na mesma viagem, de R$ 40,00, o motorista foi super eficiente e recebeu R$ 20,00, sobrou R$ 20,00, esses R$ 20,00 vão para quem? Vão para a Uber. Com isso, então, a Uber está assumindo para ela o risco de ganhar mais ou ganhar menos. Já ouvi até casos onde a viagem levou muito mais do que a estimativa da Uber. Teve desvio, teve trânsito, teve situações, são raras, mas ocorreram situações, onde a viagem foi além do que a Uber cobrou do passageiro. Numa viagem dessa aí, por exemplo, a Uber cobrou R$ 40,00, digamos que teve um trânsito absurdo, caiu uma ponte, um buraco, aconteceu alguma coisa que a viagem demorou ou levou mais tempo ou necessitou um trajeto um pouco maior do que a Uber previu. E o motorista, digamos, recebeu R$ 50,00. Passageiro paga R$ 40,00 e a Uber inteira os R$ 10,00, o motorista recebe R$ 50,00. E a Uber acaba ficando no prejuízo. Mas assim, nenhuma empresa faz nada para perder. A Uber é capitalista, a Uber viz o lucro, eles querem ganhar dinheiro. E se eles implantaram esse sistema, se eles estão implantando esse sistema, é que eles entenderam que não é porque a gente quer ser mais justo com o motorista. Não, ela quer simplesmente ganhar mais. E nesse sistema da Uber, com certeza ela está ganhando muito mais do que antes por conta dessa variação de tarifa. E é isso que muitos motoristas têm constatado aí nos últimos tempos e têm questionado bastante por que um monte de viagem está dando tarifa superior a 25%. A Uber está ganhando mais de 25% na corrida. E simplesmente é por isso, porque nesse novo sistema de tarifação, a Uber assume o risco para si, só que ela fez o risco de forma calculada, entendendo que desse jeito ela vai ganhar, mas ela vai ter mais lucro. E a gente sabe que em tempos de crise, com gasolina em alta, com o Brasil aí nessa situação que está, o mundo todo nessa situação que está, uma empresa conseguir fazer algo para que ela consiga lucrar mais, para que sobre mais dinheiro para ela no bolso, é bom, poxa, muito legal a iniciativa da Uber. Se você pensou na mesma coisa que eu, deixo para você então a reflexão sobre esse novo sistema de tarifação da Uber. Mas então é isso, não se assuste caso você veja aí no seu extrato uma viagem com taxas da Uber superior a 25%, 30%, 35%, 40%. Fica tranquilo, é isso mesmo, significa que você foi um motorista muito eficiente, um motorista excelente, conseguiu fazer um trajeto num tempo melhor do que a Uber estimou, que o aplicativo estimou, e a Uber então vai ganhar mais e ela te agradece, ela fica muito feliz. Não se esquece então, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você achou, e já compartilha aí com os amigos para o pessoal saber o que está acontecendo, ninguém aí se assustar, ficar surpreso mais com taxas da Uber superiores a 20%, 25%, 30%, ok? O meu grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau Obrigado.